Constituição, número 67 de 2021, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Neste momento, suspendo os trabalhos para entendimentos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, número 67 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte e outros, que acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, que dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. Indago a relatora, deputada Beatriz Serqueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que nos acompanham aqui nessa reunião. reunião da comissão especial. Sim, presidenta, em condições de emitir o parecer e peço a vossa excelência, de modo que todos os colegas possam ter todo o conteúdo e a fundamentação do nosso parecer em mãos para uma análise, assim como toda a sociedade, que o parecer seja distribuído em avulso. determina a distribuição de avulso do parecer a requerimento da relatora. Agradeço a vossa excelência, de modo que todos os colegas possam ter todo o conteúdo e a Então, rejeita a entrevista a vossa excelência, de modo que todos os colegas possam ter todo o conteúdo e a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares desconvoca a reunião das 16 horas e convoca a reunião extraordinária de hoje às 19h45 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos pois é eu ouvi Obrigado. Obrigado.